A Comissão de Agricultura e Política Rural realizou nesta terça-feira, dia 30 de maio, o sexto Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Afitosa. Durante o encontro, diferentes temas foram debatidos e apresentados, entre eles, a importância das certificações sanitárias e o impacto da sanidade sob o aspecto econômico. O evento é promovido juntamente com a EPAGRE, a SIDASC e a Secretaria de Estado da Agricultura. Essas duas certificações fizeram do Estado de Santa Catarina o maior produtor e o maior exportador de carne suína do Brasil. Isso nós estamos falando só em carne suína em mais de um bilhão de dólares de retorno na movimentação em 2022. Santa Catarina é pioneira no combate e erradicação da febre afitosa sem vacinação. Os pecuaristas catarinenses não vacinam seus rebanhos desde o ano 2000. Em 2007, o Estado recebeu o reconhecimento internacional de área livre sem vacinação para doença pela Organização Mundial de Saúde Animal. O secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, reconheceu o trabalho das instituições e solicitou o apoio da Assembleia Legislativa à sua pasta e a todos os setores do agronegócio em Santa Catarina. O trabalho que foi feito desde lá, de 1965, não é por acaso que Santa Catarina hoje tem a preferência dos mercados internacionais nas proteínas animais e outros produtos pelo trabalho que se faz, não cuidado na excelência do produto, na qualidade dos produtos e com isso nós temos até preço diferenciado e por isso Santa Catarina ganha muito. A febre afitosa é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus. É considerada uma das mais contagiosas, podendo acometer rapidamente criações inteiras de espécies como bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e suínos. Manter o vírus longe do Estado é uma das frentes da Comissão de Agricultura e Política Rural. Nós temos uma responsabilidade imensa com a sanidade e por isso esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui pela Assembleia Legislativa em parceria com as instituições do agro catarinense. Obrigado. Obrigado.